Oh-oh Ah, guapa Ela é tondada, arrasta tua babys em Google, caga Sou tu papa, pode exibir nela a tina, muito guapa Crazy fucker, borre-lhe uma capa com outra baby baba Yeah, baby baba, dick na garganta vira Lady Gaga Dá pra ver logo que ela é bad chick, oh god, todo o seu sauce é mexic Yeah, ela é tão sexy, mexe no meu dick e diz que é catchy Não é novidade que eu sou nasty, mudo vou deixar o teu S tão messy Eu sei bem que ela quer subir, mas não há hotel baby, é no teu backseat Bicho contra mim, isso é o FD, quando eu pego beat, eu sou technique Bando rap tipo, tu és Brad Pitt, eu sou Jet Li, tu dás backflip, teu teu dread re No love fuck bitches, you know me, trintinha madafucka eu sou OG Nunca vão chegar ao nível do meu flow G, eu nasci pra ser falado, não sou low key Eu não perco tempo com esse people, tu levas pistas tipo windows Ao início boy, tu és big bro, no final tu vires big smoke Boy, essa foda-se eu não sou teu idol, elas tão nas balas tipo pinball Pega a minha guitarra, faz o single, saco cheio tipo que é do Lidl G, cala a boca, tu és bolo fofo, não me faças perder o meu time Pérela comigo boy, tu nunca metas a tua cabeça à frente de uma nine Sou baldes de massa boy, nas minhas obras tu não vais ver cobras no meu andime Escuta, eu vou na tua escola pra te chumbar e nem sou prof, Columbine T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Eles não têm as minhas bars, o meu sócio, o meu skill, o meu estilo, o meu flow, man Cada vez que eu rio, sou frio, sou cold, sou white, sou gelo, sou frozen Yeah, madafucka, sou frozen, foda a tua cabeça como se eu fosse slogan Boy, tu aguentas tão, fronta-me, nem tu, nem a tua crew, boy, poupa-me Eles não têm as minhas bars, o meu sócio, o meu skill, o meu estilo, o meu flow, man Cada vez que eu rio, sou frio, sou cold, sou white, sou gelo, sou frozen Essa é a minha linha, boy, que não tens linhas, recuas Ouve qualquer linha das minhas, pode ser a linha que separa as minhas das tuas Boy, podia ter sido um dealer da vila, mas hoje eu sou vírus, aquilo Opa, amigo delas, tenho umas quantas na fila, papila, mas estou ocupado a ser o killer das sílabas Man, rappers todos no jogo da cadeira, boys and a bandeira a pensarem que dessa maneira Tô da hipócrise e um dia enche a carteira, tô sem limites, não quer ir na barreira Pegando os beats, investi na carreira, até acabar numa vivenda com uma piscina porreira Ao lado da Cristina Ferreira, o beat tomado é tipo fiz um crime, comigo fiz um pacto Quando a ficha tiro-me, boy, eu sei comando e não é felicidade, então eu vou ser infeliz a rir-me Na temporada estás fora de série, hoe, na temporada eu sou fora de série, hoe Altero o teu alter ego, sou terrible, vejo que eu tô ready bro, vou tão incredible Envia o processo, verdade é bruta, tu vês no meu verso, siga a conduta, licença, não peço Eu vou na consulta, o médico enlouquece, é minha culpa quando a chapa aquece Não há desculpa para aquilo que acontece, e mais que uma puta à volta de uma guest Enquanto uma chupa, eu te alambo o meu ass, gaaah Cada vez que eu rimo sou frio, sou cold, sou ice, sou gelo, sou frozen Yeah, motherfucker, sou frozen, foda tua cabeça como se eu fosse slogan Boy, tu aguentas tão front-a-me, nem tu, nem tua crew, boy, poupa-me Eles não têm as minhas bars, o meu sócio, o meu skill, o meu estilo, o meu flow, man Cada vez que eu rimo sou frio, sou cold, sou ice, sou gelo, sou frozen Yeah, motherfucker, sou frozen, foda tua cabeça como se eu fosse slogan Boy, tu aguentas tão front-a-me, nem tu, nem tua crew, boy, poupa-me Eles não têm as minhas bars, o meu sócio, o meu skill, o meu estilo, o meu flow, man Cada vez que eu rimo sou frio, sou cold, sou ice, sou gelo, sou frozen A CIDADE NO BRASIL